Amanhã mais uma partida, né? Com transmissão aqui do Dazon, Franca, César e Franca e Fortaleza Basquete Cearense. Tudo pronto, sobe a bola, tá valendo! É o jogo número 2, Playoffs, primeira fa... A Unifacisa tentando empatar a série. Tá aí o Betinho com a primeira aposta de bola do jogo, já encarando a marcação e colocando lá dentro os primeiros dois pontos da Unifacisa. Fabrício escapa ali da marcação um pouco mais pesada do Betinho. Bola na zona morta, Coleman pra 3, Coleman marcado pelo Vezaro. Vai pra dentro, hein, na infiltração, escapou do contato e botou lá dentro, grande jogada do Coleman. Olá, você acha muito legal, assim, um jogador que tem esse recurso, né, de observar a marcação. Agora mais uma outra jogada boa do outro lado lá. Um movimento pra saída da marcação da defesa, sair do contato, ele fez uma grande jogada. Douglas, ih, tava marcado, cantou a bola, Betinho roubou, rapa, cravou! Não conseguiu colocar a bola no chão, não conseguiu passar direito. Ele já chamou essa ali, voltar naquela sua formação original. Time um pouco mais baixo, mas um pouco mais marcador até do que com o Douglas. Betinho, alçadi, bloqueio em cima do Fulvio, tirou bem a marcação. Com o Paranhos, a falta é a sexta, a sexta é a falta! Bola pra zona morta, para a mestre Fulvio, ela não cai. Ele insiste, ganha, vai lá embaixo, deixa no Wesley, subiu, no quadradinho, mais dois pontos para a Mogi. Dominique Coleman pra cima do Vezaro, armou a remessa, subeu o aro, rebote do Curtis. Lá embaixo, ganhou, jogou pro alto, ela caiu. Com ela, Barnes. Essa é uma jogada que eu reclamo um pouco do Curto, sabe? Ele teve vantagem, o Mismet, jogando contra o Betinho dentro da sexta, e ele jogou fora, ele pôs o corpo pra fora. Magro, vamos dizer assim, ou menos forte, e que é um cara que corre a quadra, que briga dentro do garrafão, que tem chute 3. Então, os técnicos estão muito bem servidos nesse... E a Unifacista ficou 15 o jogo inteiro, então você veja que esse primeiro quarto tá bem truncado e bem faltoso. São 16 faltas, 8 pra cada lado. Bastante, né? Muita coisa pra 8 minutos. Ah, é, pro Carioca tá frio. Né, Cris? Pro Carioca é blusa, hein? Eu tô até de casaco, como vocês viram na transmissão. Olha como marca alto o Mogi, mas sobrou lá embaixo. Pra mais dois pontos. O Guerrinha fica doente, né? Porque movimentou... O Guerrinha tá bem bravo ali da lateral. É bravo porque movimentou muito bem, né, Cris? A equipe do Unifacista e a equipe do Mogi achou que já tinha feito a boa defesa. Lá pra trás pra tentar fazer a infiltração, mano a mano chama a pancada, a bola não cai. Douglas tira dele. Mogi sai tocando bola. Que belo lançamento. Sensacional! Passe pro Curtis. Pastor pega o rebote. Tem mais uma chance. E o Guerrinha fica louco, põe a mão na cintura. Bola pra três, Muridio! O rebote você deu uma chance pro time com a bola já era sua. Novo erro lá na frente. Bandeja no estouro. Valeu, valeu, Pecos! E trocou até o César Guidetti alguns jogadores pra marcá-lo e não conseguiu marcar. Segue ele na quadra. E a gente percebe ele na quadra. Ele é marcado ali agora pelo Muridio. É um jogador mais baixo, mais fraco que ele. Marcado, vai ter que trabalhar melhor essa bola com 16 segundos de posse. O time da Unifacisa, Neemias Murilho. Corta pra um lado, sai do outro no crossover. Bota lá dentro! Jogadaça do Murilho! 29 a 29. Primeiro minuto e meio do segundo quarto. Olha o Barnes na flutuação. Bota lá dentro. Linda a cesta de média distância da Unifacisa. Múvio vai pra dentro. Saiu. Olha o Coleman. Coleman no aro. No aro duas vezes. Rebote do Curtis. Falta e a cesta! A cesta e a falta! O Vasquete tem dessas, né? É por isso que é bom a equipe ter um elenco bom, né? A equipe ter um elenco jogadores que podem mudar o jogo. Marcação começa lá em cima no Mogi. Uridio, Alexandrino e Barnes. Pecos pedia. Foi pra dentro na flutuação. Ao seu estilo. Barnes bota mais dois pontos na comanda de Mogi. Na altura. Ele já dá um breque ali com espaço pra arremessar. Meteu duas bolas dessas igualzinhas. Fulvio pro Curtis. Cards! Cards! Placar apertadíssimo. Promessa de jogo quente até o final. Olha que bola de novo do Fulvio. Achando o Cards! Outra vez, Cards. Mais dois pontos para o Mogi. Excelente primeiro tempo. Como entrou bem, né? Ó o Barnes. Jogou pro alto. Que linda a bola também. Outro que entrou muito bem na Unifacisa. O que você tá fazendo aqui? Coleman. Pro Gruber. Tomou a pancada. A falta é a sexta. A sexta é a falta na experiência. Menos de cinco minutos pro intervalo. 40 a 39. Unifacisa jogando pela sobrevivência nos playoffs do NBB. Olha o Muridio. Muridio com direito ao pé pra cima. Joga pra sexta. Muridio contra-ataque. Barnes. Pecos livre. Implora pela bola. Tocaço! Limpo, 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 Curtis. Dois pontos. Pararam os dois pés e meter a bola. Mas agora ele não percebeu a chegada do Curtis. Bola pra três do Muridio. On fire! Mais uma dele. Olha só o Neemias Muridio. Saindo pro contra-ataque. Pastor. Bezaro. Entra em filtração. Betinho. Na sequência a bola lá dentro. Até o Alexandrino tá botando os seus pontos na conta. 49 a 40. Coleman. Coleman. Pra três. Em boque não cai. Curtis tem a bola roubada. Insiste o Mogi botar lá dentro. Vamos já já ao intervalo. Onifaciza na frente. Tentando forçar o jogo três no próximo domingo. Mogi e Fulvio. Fulvio no garrafão pra dois pontos em flutuação. Muridio. Vai daí? Não. Não dá. Cinco. Quatro. Três. Barnes. Barnes. Solta essa bola. Caiu! Mogi com a sua linha principal com o Fulvio. Na verdade o Lessa. Junto com ele na armação. O Barnes já começa daquele jeito, né? O Torvezaro. Alexandrino e Barnes. Essa é a linha. Da Onifaciza. Lá embaixo o Curtis. Outra vez. Pra mais dois pontos. Bela bola, hein? A filtração do Pastor. O Pastor já chega a oito pontos. Ó o Fulvio. Ó o Fulvio. Curtis. No quadradinho. Pra conferir mais dois. Queria mandar aproveitar. Eu lembrei dessa situação. Ia citar o Oscar, né? O Oscar Schmidt. Ele fazer os vinte. Vinte e pouco. Tá ótimo. A Onifaciza perde três posses de bola seguidas. E o Mogi converte e reage. De um jogador como o Wesley. Importante. Do Paranhos. Importante. Sadi também tem duas fotos. Sadi. O jogo fica bem, bem interessante. Pela bola do Coleman. Olha o Sadi. Olha o Lessa. Roubando a bola e partido pra sexta. Acontecer pra essas equipes continuarem fortes no basquete brasileiro. Paranhos. Agora sim deu certo o reverso. Encosta de novo a Onifaciza no placar. E quanto mais eles participam, mais a Onifaciza cresce no jogo. Olha o Paranhos. Grande bola do Paranhos. A vibração do banco você viu lá cima no V. Desce de peito na frente ao Pastor. Marcado por três ali no setor. Complica. Ele volta no Sadi. Tem cinco segundos o Sadi. Lá pro Pastor. A bola pra dentro da sexta. Já sai rapidamente por ali. O Betinho troca de posição com ele. Bola no Paranhos. Contra o Gruber. Olha pro árbitro. Vai girar. Vai buscar o semicírculo. E bota lá dentro. De fato, eu ficava perto do chutador. Ficava me movimentando. Ficava dando uma ameaçada assim pro cara tentar errar. Às vezes, algumas vezes, errar. E os caras falavam assim pra mim. Você não faz isso. É feio, né? É um lance feio. Uma bola laça do Fabrício. Ela bola. Foi o jogador que mais atuou até agora. Vinte e cinco minutos pelos dois lados. Tá explicado. Douglas Santos. Primeiro os dois pontos do Douglas. Os dois pontos dele. O jogador que foi o sextinho do último jogo com dezessete pontos. E vou te dizer mais. Ele não tinha arremessado ainda. Pois é. Tinha que iria uma falta do Lessa ali. Arbitragem mandou seguir. Tem a chance agora pra infiltração. Vai encarar a dois. Encarou e tomou o toco. Toco no Betinho. O Alexandrino tenta a falta ali. O Fulvio. O Betinho. Agora sim. Alexandrino com o Barnes. E aí, Barnes. O que você vai fazer? Cortou pro lado. Vai pra dentro. Já fecha o Wesley. Bola pro alto. Tá lá dentro. Que recurso, hein? Vixe. Fulvio. Bela bola. Coleman. Cabeça do Garrafão no fadeaway. Tentando a tídua de arremesso. Pra dentro da cesta. Lá de longe. 15 pontos pro Dominique Coleman. Que passe do Betinho. Alexandrino. Tudo bem com ele. Olha só. Vezaro. Só teve que fazer a cesta. Bola de fora. Tá com a mão quente. A Unifacisa nesse último período. E o Barnes mais ainda. Ficando em quadra, rapaz. Veio do banco e não saiu mais. Já são 23 minutos de jogo pra ele. Lá embaixo o Rafa. Recebe do Betinho a assistência. Espontos pro Rafa. Fulvio. É agora ou nunca pra Mogi. Tapete vermelho pra ele na bandeja. Passou. Abriu. Wesley. Ele tem essa bola. Mas essa não caiu. Vezaro. Contra-ataque. Rafa. Toco nele. O Wesley rejeita. Enterrada na cara. Na porta. Toco espetacular. Do número 21 do Mogi. Você vê de novo na tela do Dazon. Aqui não. Com 15 pontos e meio. E não tá conseguindo pontuar. Não tá conseguindo entrar no jogo. Só tem um ponto pra ele. Vezaro passou mais lotado que o Terminal Capelinha. Seis da tarde, hein? Encarar na linha de fundo. Volta essa bola pro Rafa. Vai tentar invadir contra o Wesley. Contra o Wesley. E o roubo de bola do Fulvio. Nem viu o Alexandrino. Toca! Caço do Alexandrino! Eu quero ver! Betinho! Nossa senhora! Na sequência, o Mogi pra encostar no jogo. Um passe do Fulvio, meio das pernas. Olha o Alexandrino. O Alexandrino perdeu a bola aqui. Respondeu com um toco lindo do outro lado. Vezaro pra três! Nossa! E aí a quantidade grande de lances livres na partida. Bola pro alto, bola na cesta. Bola pro alto, bola na cesta. Oh! Vamos pros últimos três minutos e meio. Olha o Fulvio. Tapete vermelho pro mestre Fulvio. Mais dois pontos pra ele. Passou o Vezaro. Acompanhado pelo Dominique Coleman. Betinho vai pra cima do Gruber e ganha na bandeja. Betinho mais rápido. O Gruber talvez mais envergadura. Mas o Betinho domina essa bola e vem. Wesley vai pra cravada lá embaixo. Está na defesa o segredo de Mogi se quiser reagir. O Unifacisa vai forçando o jogo três pra domingo. Betinho pra três. Caramba, agora abriu o Betinho. Abriu agora. Como a Unifacisa tá fazendo aqui. 92 a 79. Dois minutos finais do jogo. Fulvio de novo. Tapete vermelho pra ele. E ele vai passando. Doze pontos é a vantagem da Unifacisa. Faltando minuto e quarenta. Coleman, Coleman pra dois. Média distância daí. Ele não perde. Trinta e sete segundos. Seis de posse de bola. Olha o Barnes. Olha o Barnes. Lá embaixo. Paranhos. Rejeitado! O horário você vai saber em breve. Só ficar ligado nas redes sociais do NBB. Bola atravessada pro Coleman. Pisou certinho. Bola pra três. Deu bico, deu aro. Rodou e não caiu. Termina o jogo no Rio!